Suspira No azar eu dou um chute e dou um beijo na sorte Mulher linda igual você, não tem homem que suporte Suspira, meu bem, suspira, pode suspirar dobrado Quanto mais você suspira, mais eu fico apaixonado Tendo você em meus braços, o mundo muda de cor Espinho no meu caminho, faz o frão formar em flor Meu coração bate forte, quando sinto seu calor Quanto mais você suspira, mais aumenta o meu amor Suspira, meu bem, suspira, pode suspirar dobrado Quanto mais você suspira, mais eu fico apaixonado A minha sanfona chora, quando canto com paixão Para o sol e para a lua, quando aperto a sua mão O nosso amor é segredo, é a mais doce ilusão Explode dentro do peito, estremece o coração Suspira, meu bem, suspira, pode suspirar dobrado Quanto mais você suspira, mais eu fico apaixonado